Música Bom dia, quem fala é a Playgamer, hoje eu estou fazendo pra vocês aqui mais um vídeo E hoje galera, estou fazendo pra vocês aqui o vídeo de GTA 5 online como eu havia falado Dois vídeos todos os dias, vídeo diferente e vídeo de GTA mais tarde, beleza? E hoje eu estou aqui com o Zelda, um oi Zelda, o povo estava com saudade de você Fala aí galera, tudo bem com vocês? Caraca, até estourou o áudiozão da pega Mas, olha lá Zelda, Zelda por perder um desafio no GTA 5 para a Gima, ficou devendo um sorvete de milho Nisso terão que chegar até a sorveteria de BMW, criado para a Gima e Zelda Uh, só vamos então pra sorveteria de BMW, né mãe? Só vamos então, vamos ver quem entrega mais sorvete de milho aí pra mim, com a BMW sua, por sinal Mas galera, já arregaça no like, deixa bastante like aí nesse vídeo E só vamos aí, entregar o sorvete de milho Quantos likes, ó, quantos likes? Fala, fala Galera 8 mil likes Eita peiga Deixa 8 mil likes galera Jogo alto pra pega É a meta desse vídeo, 8 mil likes É garoto, mas eu vou, eu vou Não garoto Ih, eu vou te ferrar Não tem essa não, não tem essa não Eu vou entregar Entregue a Gima até a sorveteria Entregar eu? É entregar eu? Meu Deus, o carro tá até pesado por causa das minhas bochechas Ai caramba Sai da, miseria desgramento Olha o meu capô aí pra você Putz, mal, me prejudicou aqui, hein Não fez nada no meu carro Foi bem inútil mesmo, seu otário Meu Deus Ai Cuidado Quase caiu e morreu Eu também Eu também, eu também, eu também quase caí ali Eita peiga Bebê, eu tô logo atrás de você, beleza Qualquer errinho Já sabe, né garoto Ô editor, censura aí O que? Eu só vou pro editor censurar Pô editor, censura aí, caramba Pra quem não sabe, eu tenho um editor, tá gente O nome dela é Isabela Isabela Cristine, Zé Nome dessa editora? Fon Isabela Isabela Fonfon Só eu, gente Nossa, pra quem não sabe, o Fonfon foi porque quando eu era criança Minha professora da escola Ela colocou o meu sobrenome como Fonfon por causa da minha bochecha Entendeu? Tipo apertar sua bochecha e fazer Fonfon? Sim Tipo cozinha? É porque tipo assim Nossa Pois é É porque tipo assim, teve o lado Fonfon e Bibi Num jogo E aí Ela apertava minha bochecha e fazia Fonfon Mas era quando eu era criança, né Claro Coisinhas de escola, sabe Alô? Tá, achei que você tinha desistido de mim Depois da sua história Falei, caralho Caraca Eu virei o rosto pra ela espirrar Ah, tá Pô, devia estar gravando um Facecam, hein Queria ver o Zéuzinho espirrando O que ele queria ver o Zéuzinho espirrando? Uma murrinha Eu já vi, eu já vi o murrinho do Zéuzinho também Raquel Oi? Ih, não vou falar nada A gente vai falando um negócio de nojeira, hein É bom, você não fala nada mesmo Otara O que você tá pensando aí? Otara Eu sei O que você Oxi Cala a boca, idiota Que idiota Eu vou rachar Para, para Para É sério Eu tô com vergonha agora Que idiota Nossa Deixa eu passar aqui Tô rindo Eu nem sei do que eu tô rindo E ela tá ali mal pensativa Ah, eu tô pensando em mil coisas Tô passando vergonha aqui A galera vai pensar Caramba O que tu da Guila faz assim? Quê? Não, tipo O que que tanto você faz, sabe? É, o povo vai pensar em mil coisas Meu Deus Olha que coisa tão básica Meu Deus Meu Deus Ai meu Deus Aí, pô Aí a Guila só tá com um ovo na minha cara Caraca Nossa, daqui é uma pedra Nossa, Zéuzinho Zéuzinho Olha que legal Você entregou Que ovo Miseria desgramento Entreguei Pô, maltaro Já tem alguns dias aí que eu tô com a B&A Pô, vamos a três Vamos a três, então Vamos a três Entregar o terceiro, acaba Beleza? Fechou? Beleza Beleza então, bem Beleza Beleza Você tem que correr Eu sei, eu tô vendo Mas você pode errar Né? Verdade Eba Daquelas Eba Eba Nossa Por que ele pôs má? Ah, é um guima que deve ter em algum lugar Mas eu não sei Mas tem quatrocentos Tem uns quatrocentos aqui Caraca, que emocionante Olha, melhor você parar de observar, garota Ai, eu tava observando um monte de coisa aqui Ia acelerar Tava mó feliz Caraca, meu Deus Que da hora Nossa, agora eu vou me matar Ele tornou lá Opa, entreguei o segundo aqui É, pois é Eu aqui Bebendo fumaça aqui Ó, ó lá A garota vai morrer Nossa, pior que parece mesmo, né? Ai A BMW Inclusive o diabo vai fazer o vídeo aí Aqui também, né? O estilinho da carroceria, né? É, o estilinho Nossa, eu morrendo Mano, se tudo der certo Nosso plano maligno de dominar o mundo Na guima Se tudo der certo A gente vai fazer o vídeo Sim, sim É verdade E, inclusive, também O vídeo do Zé Experimentando sorvete de milha Comendo a saia Eu não esqueci, não Verdade Que a última racha é com o Zé Então o plano maligno de dominar o mundo Tem que dar certo, galera Sim, sim Hashtag tem que dar certo Aí o mesmo dia que a gente gravar o carro A gente pode fazer isso Acordar bem cedo e lá, pá Sim, agilizar tudo Aham Inclusive Eu tenho que me entregar sorvete Ah! Não! Ele tá pegando Quase eu caí Quase Eu vou te falar que amanhã Eu vou cortar o cabelo Acho que eu vou comprar umas roupinhas aqui Outras ali Ah Sabe? Sim, com certeza BGS chegando Eu poderia ir comigo Mas eles e a gente, né? Mas é, eu fiz merda Ó, ó lá Vida louca mesmo Ó, já corta aqui, ó Já pula aqui, ó Com essa BMW aqui, ó Você chama... Iiiiiiiiissi Otária Chamei pra treta Chamei pra treta Agora corre Otária Enquanto have time, né? Porque medo da pega Opa Cuidado, garoto Cuidado Cuidado comigo Você acha que eu sou boazinha? É para a passagem? Eu acho que é Não, eu tô com a BMW do Zé Tem que ser maldosa Ah, parece não Por quê? Parece não Por quê? Dó Ah, meu Deus do céu Bom dia Quem tá falando é a Playgima, sabe? Ah, mas meu carro é mó bonitinho Ele é Fofinho O Zé é apaixonado pelo carro dele Ele não sabe se Gostar mais do carro ou de mim Não, o carro é um bem material Se eu perder, óbvio que eu vou ficar triste Mas tem seguro Eu não tenho seguro E aí? E agora? O que você vai fazer? Então, se eu te perder Você aí ferrou Aí ferrou, né? É, é só falar com o seguro de vida Nossa Caramba Eu tenho que fazer, inclusive Para viajar, hein? Não esquece Tem que fazer seguro de vida Tá zoando? Não, não tô Eu também tenho que fazer Para viajar internacional Tem que ter seguro de vida Pois é Caraca Cuidado, hein, garoto Porque senão Porque senão já sabe, né, garoto Galera Talvez no fim do ano Eu viaje Eu e o Zé Para Califórnia Que é a cidade de GTA, né? Imagina, Zé Que da hora Imagina Eita, pega Só os daily vlog louco E para pra cima Oxi, como você vai parar aqui? Eu cortei caminho Como você cortou? Ah, você veio muito rápido Ah, que miserinha Roubalhão Ah, eu errei aqui Não, não Eu não posso errar Eu não posso errar Vamos pensar Eu não posso errar Se eu errar Eu tô bem ferrada Não sei se você emocionou Com as minhas habilidades Ó, pronto Desemocionei, ó Olha como a pessoa tem habilidade Eu emocionei mesmo, garoto Você falou que é melhor de três, né? Ah, Zé Alô? Não, não Eu não posso morrer aqui Não, Zé Vai com calma Não, Zé Eu vou morrer Zé, por favor Quer ajuda? Calma, vou voltar Zé, por favorzinho Vou te salvar Zé, eu não tenho Não tenho o que você fazer aqui Não tenho o que você fazer aqui Calma Não, cara Eu tava checando Entrega logo isso Galera, três a um Zé ganhou aí, beleza? Mas eu vou fazer aqui o parkour mais uma vez Pra ver se eu consigo chegar até o final Em questão de honra mesmo Já que eu tô ruim Você me dá uma carona no caminho? Eu não Mó otário Ah, mas eu carrego o seu iPhone Hã? Como assim? Donos de iPhones entenderam Como assim? A bateria que descarrega Tipo, eu levo um Power Bank Ah, tá Nossa, mó nada a ver Do nada Aquelas piadocas, né De velho Bem piadocas, né Nossa, só tem um Titanic ali se afundando Ah não Um carro passando Um carro, um barco Meu Deus Um carro ali no meio do mar Bom, galera Eu tô jogando bem mal, tá Então vou chegar aqui até o final Questão de honra Eu tô com o meu binóculo te acompanhando Olha, essa cura foi boa Isso Eu não quero, eu não quero você me acompanhando, garoto Ih, mas o binóculo é meu Eu comprei na Disney Que binóculo, mãe? Que isso, Disney Que sniper que você tá aí, hein, garoto Certeza que você tá tentando tirar em mim aqui Eu sei como que é Eu sei como é uma dosidade aí Eu não tenho sniper, né É, tá de sniper sim, garoto Te conheço Eu tô com o celular dando zoom Ah, tá Eu já tava pensando uma maldosa aqui Caraca, eu tô de sniper Não vai perder, não vai tirar Tá de RPG Quer saber onde eu soltei? Onde você tá? Que eu nem sinto É mesmo, onde você soltou? Você tá roubando Roubou duas vezes já Roubei não Peguei um atalho Pô, que atalho Que atalho, né E eu aqui indo certinho Errando mil vezes Cadê, cadê, cadê Cadê a senhorita Ih, ó Boa, boa Você agora chega no atalho, senhorita Atalho? Isso Que atalho Tá vendo esse morro que você vai escalar? Sei Então, lá de cima Eu me joguei na pista Lá de baixo Eu vi você lá e me joguei Eu quase acertei seu carro Caramba, hein Pena que eu sou honesta, né, garoto Pena que eu sou honesta Vou certinho aqui Ó como dá essa BMW Pra você ver como tô indo certinho Toda destroçada Ó Ó como a garota chegou No All Ride Se eu estiver passando Dois containers Eu vou estar lá Na sua esquerda Se você olhar pra mim Vou te dar uma carona Tá me vendo aqui, ó Ó, tô com medo aqui Caramba, não tá te vendo não Tá me vendo aqui? Não Na esquerda Que esquerda, mãe No pneuzão Do outro lado Ai, eu não quero nem ver Deixa eu ver Caramba Nossa Aqui, ó Parece... Ai, meu Deus Quase Meu Deus do céu Tive um filho aqui Tive um filho aqui Beleza Agora eu tô chegando Qual o nome dele? Robson 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 É uma da hora Robson Chega Qual o nome do seu filho? Robson É um nome da hora Rob 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 O nome bonito mesmo é... Gustavinho Gustavo, né? Isabelinho Gustavo, né? Que fala Vai, 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 vai Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu Não Não vai Que maldade Vai pra descarga aí Vou até me matar aqui Ah, não Eu te amassei Ah, pena que você ganhou, né? Não adianta nada te matar Pena que você ganhou Mas vamos entregar aqui a bochechuda Daquela guima lá Aquela guima toda bochechuda Entrega esse carro aí E espera um instantinho Por quê? Olha como nós chega Olha como nós chega A vantagem é minha Mas espera Ficou em choque já, né? Do quê? Pensar aqui, né? Do quê? Não Eu tenho uma proposta Eu peguei esse carro aqui E a gente faz Um duelo Se você ganhar Você entrega ele E a gente termina isso Empatados Mas se eu ganhar O carro tá dando ré, velho O carro tá dando ré Olha isso Eu não tô assim Meu nome é franguinho Eu não tô fazendo nada Meu Deus Nossa, agora Beleza Vamos fazer um duelo então, garoto Que duelo você quer? Yu-Gi-Oh O que que é? Pokémon? Tô com as cartas aqui Ah, eu tenho três Três? Beleza Tem três chances Vem aqui, ó A partir dessa risca aqui E é o seguinte É Se você conseguir Acertar lá dentro Tá vendo a porta aberta? Se você conseguir acertar lá Eu dou esse carro pra você É, exterminio empatado Pronto Errou Acertei Deixa eu ver onde caiu Atravessou aqui O bagulho aqui do outro lado Não, tá bugado, ó Olha lá Não dá Não entra É bugado É bugado Tá, vou fazer um teste Vai E se a gente lutar? Lutar? É Você sabe que eu sou bom de luta Sabe que eu nem te acertei agora Tô famoso de atilina Pode vir Vem, vem Vem, faz Bora Ai, ele desviou Opa Qual que desvia mesmo? Que eu até esqueci Opa Vem Opa Meu Deus Que briga, hein Agora eu não tô gostando Tô apoiando Sai, sai Foge, foge 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 Atropelar Tá bom Vai, tenta Vai Tenta atropelar E Ai, eu consegui Mais chance Calma Mais chance Mais chance Calma Mais chance Eu vou morrer Vai entregar Vai entregar Calma, calma Última chance Calma Calma Não Uhuuu Ganhamos aí, galera O desafio do Zé Não é que o desafio do Zé Eu proposto Mas o Zé que ganhou a partida Nem se Mas enfim, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo O que a galera tem que fazer, Zé? Deixa muito like aí E se inscrever no canal Isso aí O Zé vai O Zé vai tá na descrição O canal do Zé vai tá aqui na descrição, beleza? Arregaça o like Deixa bastante like Comentem aí o que vocês acharam E mano, gostei muito desse negocinho aqui Dessa captura Ficou muito show Vai ter volta Tem até o 400 mil ali Ó, mó lindão da pega Mas Vai ter volta É isso aí, galera Posso que aí que vai ter volta Mas Enfim É nóis Valeu Te amo, tá? Fui